Oi pessoal, tudo bom? Olha os batiolos aqui, ae, peste ruim! Mano, rolou hoje, tem umas motinhas, hein? Rota tanto aqui. Hoje o Rodrigo 95, ó, 1750, só o cano, ó. Ah, moleque ruim! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma não! Sou ruim? E aí pessoal, deixa seu like aí nesse vídeo. Vídeozinho agora que eu vou ter de viagem, primeiro vídeo com o Motona. Olha o doido, olha o doido, olha o doido! Olha lá o doido, olha o doido! Olha o doido, olha o doido, ó! Quase, quase falhou! É doido, é doido, é doido! Iniciamos o rolê assim, com fogos. Vamos contar quantas motos no rolê, vai! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze! Ah! Treze caminha! Será que berra? Vem pra onde os caras vão! Ah, deixa eu fechar aqui, pança! Fechar aqui, pança! Isso aí, vai rotar os caras aí! Alguém aqui que é moto da... Ah, moleque ruim da porra, mano! Essa moto aqui é muito ruim, deixa eu... Oi! Vamo! Tem MT-09 ali também! Alguém é ruim mesmo, filho! Cortando de giro, se lasque, foda! Vamo! 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 Hoje tá em peso, hein? Hoje não vai dar pra dar a pau de todo mundo não, hein? Hehehe! E aqui é a azeita do meu irmão! Tá no bengalá, o Bestaiad já fazendo besteira! Meu amigo! Já começou fazendo merda, já! Hehehe! E aí, pessoal! Deixa o like aí no vídeo, se inscreve nesse canal aqui! Tem o segundo canal também que aparece aqui no cantinho aqui, ó! No cantinho direito aqui, ó! Aqui do direito, sei lá! Que? No caninho! No caninho daqui da tua raiva aqui, na areia! Que? No caninho da barata! Não! Ó! Tô! Tô! Já não deve se lascamos! Hehehe! Tô! Tô! Vamo! Tô! 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 Era o arroz Mas não é assim que tá berrando, hein? Tiazinho, só no WhatsApp O chinês não olha, mano Os caras tão vindo atrás dele e ele mete o... Passa, bandido de doido Vai, caralho E a Zegu tá forte, hein? Siga o mestre Quem for na frente, manda Porra, o MT-09 tá com um ronco top, hein? Olha lá Tá tipo um latido, mano É nóis Os caras só nem montam indo esses porra, mano Os caras tão sem rumo E qual de nós vai procurar? Vídeo gostoso é assim, cara É Chefe é chefe, né, pai? Hehehe Chefe é chefe, né, pai? Ah, buraco, buraco Os caras frearam Mano, a moto do Gui tá bonita, hein? Gui também tem canal É Gui 50 Sem esse canal do Gui aí Olha lá o doido Metendo os dois RL Hehehe Ha, 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 ha Uная Hehehe Eu dou grau fake O barulho ficou né Fudeu Prazer Igualzinho Ai cara E aí mano cadê Quanto tempo aqui Parece que é 7 Olha o doido Ah passando a Vila Madalenas Aú no tubo vai E esse vídeo é patrocinado pelo meu mano Berg Berg 1200 Acesse o canadeiro aí Que a moto aqui é dele Patrocinado Porque ele deixou ficar com a moto dele nesse tempo aí Então esses dias aí vocês vão ter um vídeo de 1750 Fechou? É nó E aí E aí E aí E aí E aí E aí rapaz, vai ser quem faz um rolê desse hein mano? É! Que céu! Não dá, meu! 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 O gelo tá aí, não tô entendendo, não tô entendendo! Vamos dar o rolêzito pela Avena Madalena agora! E é nóis! Aqui, ó! Acho que é o beco do Batman aqui! É aqui mesmo, ó! Ela do Bequita dela no Batimita! Hahaha! Jacaré, ó! Oi! Eita! Cavou a bater! Ah, não! Falou! Ah, tá! Cavou a bater! Ah, não! Ah, tá! Isso aí, pessoal! Bora esse vídeozinho por aqui, fechou? Vou começar outra agora que a gente vai passar pela parte ali mais agitada do Panza aqui! E é nóis! Abraço, Tionai! Segue o próximo vídeo aí! Olha o próximo vídeo aí! Segue eu aí! As redes sociais também! É nóis! Abraço, até o próximo vídeo! Fui! Tchau, tchau!